Então nós estamos aqui com o Galaxy M31 testando o Pokémon GO. Como vocês podem ver, parece que está funcionando perfeitamente aqui. Vamos pegar um negócio desse. Muito bem. Vou pegar aqui. A bolsa está cheia. Vou pegar esse bichinho aqui. Funciona a realidade aumentada, como vocês podem ver. Mas eu vou tirar aqui para não ficar esquisito. Vai. Vamos pegar um Pokémon novo. Olha que é esse aqui. Bom. Mais um Pokémon novo. Como vocês podem ver, dá para jogar tranquilamente aqui. Esses outros eu já peguei. Vamos olhar aqui o nosso Pokédex. Vem. Todos os Pokémons que a gente já pegou. Temos que falta evoluir. Temos que falta pegar ainda. Já pegou um cara de Pokémon aqui. Aqui do Ronin, a gente não pegou praticamente nenhum. Pegou esse aqui quando a gente estava fazendo o teste. Aqui no Sino, a gente pegou dois aqui agora. Aqui a gente pegou nenhum. Ah, pegou um ali no final. Aqui está mostrando que tem uns Pokémons perto da gente que a gente já não tem. Aqui pertinho, está vendo? Então, está funcionando legal aqui o Pokémon Go. A gente já não tem nenhum problema, principalmente com o GPS. Está funcionando muito bem. Então, esse aqui foi o Pokémon Go para o M31. Está funcionando muito bem. Funcionou tranquilamente. Eu acredito que no seu também vai funcionar. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Deixe o like. E compartilhe para os seus amigos que estão querendo comprar o M31 para jogar Pokémon Go. Então, é isso. Falou! E aí